Música Meu nome é Francisco de la Lastra e eu vou apresentar para vocês De la Lastra pelo Mundo Música Música Nós vamos mostrar para vocês os salões pelo mundo que vocês poderão encontrar Com preços, produtos, inclusive você que é cabeleireiro e quer conhecer novos salões Você terá oportunidade com este programa de conhecer esses novos espaços Chegamos em Veneza e estamos na Praça São Marcos Música Aqui vamos entrar no salão da Mônica e do Humberto É o pai e uma filha que tem o salão mais antigo de Veneza Ele faz os penteados para os carnavais aqui em Veneza e ele é especialista em penteados Atende inúmeras pessoas famosas, inclusive a nossa Hebe Camargo já esteve aqui Humberto, quanto custa aqui mais ou menos um corte de cabelo e um penteado de cabelo? Mediamente é dos 60 a 80 euros Tudo compreso A penteatura importante é que vai dos 90 a 170 Aqui no negócio Música Estamos em Roma, na Piazza di Pietra, do lado do Parlamento Nós vamos entrar no salão do Roberto O Roberto é um cabeleireiro que cuida do cinema, da feira de cinema em Roma O salão Roberto tem quantos anos aqui em Roma? Então, este salão tem mais ou menos 13 anos Eu trabalho aqui de 9 E o Roberto trabalha, acho que são 25 anos São exclusivos também para fazer essa festa do cinema Que é aqui de Roma, inclusive a de Veneza Estamos aqui na Via Sistina, no salão de Michele Vocês vão ver um belíssimo salão Já trabalhou com a Vogue Italiana por muitos anos Tem esse salão no coração de Roma, perto da Praça Espanha Quantos anos faz que está com o seu salão aberto aqui em Roma, Michele? 42 anos Música A inspiração da decoração deste salão Essa estrutura, arquitetura Você mesmo que fez Da onde veio toda essa sua inspiração, Michele? Eu sou um amigo das mulheres 40 anos atrás, abri primeiro em Itália o reparto homem Porque a beleza não tem sexo E deve dar uma emoção, é como ter um relacionamento sessual Como foi trabalhar? Quantos anos? Pelo que me falou um pouquinho, trabalhou com a Vogue Italiana Quantos anos trabalhou na Vogue Italiana? Como foi esse trabalho? Estupendo, é uma profissionalidade incrível da parte dos fotógrafos Eu veni a prender com o aereo, eu retornavo e eu pettinato Modelo e modelle mais importantes do mundo Esse é um programa direcionado a todo o público Que se interessa por cabelo, maquiagem, beleza Hoje estamos com o Beto Silva De aqui no Shopping Cidade Jardim Vocês poderão ver a história deste grande profissional Em alguns minutos Numa boa entrevista pra vocês Até já Estamos no Loft Hair Aqui em São Paulo, no Shopping Cidade Jardim Um dos salões mais conceituados do Brasil e do mundo Nós vamos falar com um profissional Que cuida da alta sociedade brasileira Beto, esse salão maravilhoso Que eu sei que foi você que desenhou De onde você se inspirou com tudo isso? Então, esse salão, a inspiração veio De um grande artista brasileiro Que já morreu, faz pouco tempo Mas que pra mim é um dos melhores do mundo Que é Oscar Niemeyer Por falar em inspiração, aonde você procura a sua inspiração pro seu trabalho? Eu tenho um grande segredo, por exemplo, dentro do meu trabalho Eu gosto muito, por exemplo, de observar, assim Pode ser um ajudante Que começou a trabalhar comigo Mas ele tem, assim, um toque Ou um grampo que ele coloca Ou uma escova que ele pega Eu gosto de prestar atenção Por que que eu gosto disso? Porque eu sempre avaliei O novo e o velho O antigo e o atual Umas tendências, vamos dizer assim, agora Pro verão Que seria 2014 2013, 2014 Você já viu alguma coisa? Você pode dar alguma dica pra gente? Então, tendência pra mim É o que você faz Entendeu? Por exemplo Eu tenho a minha tendência Gostaram? Vocês poderão assistir a essas entrevistas Na íntegra Aqui no Youtube Quinzenalmente Eu estarei mostrando pra vocês As decorações desses salões Os proprietários desses salões Da onde eles se inspiraram Vocês irão ver os trechos Enfim Belas entrevistas E inúmeras novidades pra vocês Além das dicas semanais Dicas de beleza Produtos, novidades no mercado Semanalmente Vocês terão todas essas dicas Aqui comigo No canal do Youtube Até lá Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON